Apresentação, Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVCHD canal 13.1. Estamos entrando na terceira hora do jornal CBN Campo Grande, dessa quinta-feira, 28 de julho de 2022. CBN Motors com Paulo Cruz Paulo Cruz, bem-vindo à terceira hora do jornal CBN Campo Grande. Olá, Dani, bom dia, tudo bem? Você está me ouvindo bem, Dani? Eu estou aqui numa loja, a gente está fazendo aquela manutenção preventiva no carro, né? Muito bem. Primeira coisa, né, que a gente estava com barulho, estamos realmente aqui trazendo o carro aqui para ver sabe o que, Dani? Bateria, bateria, sabe aquele item que você não se preocupa no seu carro e só vai se dar conta quando o carro não pega? Então fica a nossa dica, né? A gente não tem aquele inverno forte em Campo Grande, né? A gente não tem, não dá para dizer que a gente passa aqueles frios que prejudiquem muito a partida do carro. Mas mesmo assim é muito importante a gente ficar de olho. Carros mais modernos, Dani, eles têm um dispositivo que a gente chama de morte súbita da bateria, ou seja, quando ela está chegando ali no fim da vida dela, o carro simplesmente não pega mais. A bateria até tem alguma carga, mas ela não pega mais. Isso é para ajudar a preservar os componentes eletrônicos do seu carro. Então a gente tem que ficar de olho na garantia da bateria, porque geralmente quando a garantia acaba, já está na hora da troca. E se você sentir aqueles sintomas, né, Dani? Partida meio lenta, o carro não está pegando daquele jeito que a gente costuma, né? Você bateu na chave, ele pega. Está na hora de você passar em uma boa loja para fazer uma revisão. E aí você também, né, precisa colocar um equipamento de qualidade no seu carro. Tem várias boas marcas aí, tá? Então você tem que ficar de olho nisso. Manutenção preventiva e cuidados com a bateria é muito importante. Beleza, Dani? Combinado, Paulo. Adorei a dica. Já aconteceu comigo, não sabia o que era. No fim das contas, era a bateria que tinha acabado. Acontece, viu, Dani? Acontece. Geralmente acontece nas piores horas, né? Quando você não pode, você está atrasado, você está indo para uma festa, alguma coisa, você vai ligar o carro e, ó, não pega. Então a nossa dica, fica de olho na bateria, tá? Faz a troca aí para você não ficar na mão. Não se esquece, tá? Porque a gente realmente, é o tipo de coisa, né? Só lembra quando dá fã. Beleza, Dani? Obrigada, Paulo. Bom dia, até sábado. Bom dia. 10 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul.